A Bossa Nova pegou o seu barquinho violão, atravessou os mares e conquistou o coração dos japoneses. É o que você vai conferir no documentário Bossa Nova, Sol Nascente, nosso destaque na segunda da música. Tom Jobim dizia uma coisa linda, ele dizia assim, a Bossa Nova é linda e delicada como o Japão. Essa é uma das possíveis explicações para esse amor que os japoneses têm pela Bossa Nova. Na quinta do pensamento, a nova série Livros que Amei traz as preferências literárias de algumas cabeças pensantes. Na estreia, o compositor, cantor, escritor e especialista em louras, Fausto Fawcett. Bom, os três livros que eu escolhi, que para mim são um meio campo literário, intelectual, e que me abriu a cabeça e eu adoro ler, continuo lendo e vou ler sempre, é formado pelo Augusto dos Anjos e o livro Eu, pelo Cioran e o breviário da decomposição e pelo Henry Miller. E entre tantos outros livros dele, escolhi o Trópico de Capricórnio. E o que esses caras têm em comum? A gana pela vida. E na sexta da sociedade, o filme Os Carvoeiros nos coloca em contato com a dura vida dos trabalhadores de carvão vegetal, acompanhando o cotidiano de famílias do interior de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. O patrão não era bom para nós, deixava nós ficar bem sem o alimento, certo? Eu, mas ele, aí nós, teve uma época que nós teve que vir embora. Nessa época nós teve que vir embora até devendo um pouco o patrão, porque nós não tínhamos condições de pagar. Porque o que nós ganhávamos, não tinha onde nós comprarmos despesas, tinha que comprar na mão dele. Então tudo que nós ganhávamos, a despesa comia tudo. Então tudo que nós ganhávamos, a despesa comia tudo.